A minha pergunta para você hoje é, você sabe vencer os desafios de maneira positiva? A gente se depara com dificuldades todos os dias e nem sempre a gente consegue encontrar um meio de racionalizar e vencer aquela situação de uma forma estratégica, simples. Bem, tempos atrás eu tinha uma cliente de coaching, ela estava altamente frustrada em seu trabalho. Ela tinha se dedicado exaustivamente a construir uma carreira. Seu comprometimento e competência a fez ganhar destaques e cargos cada vez mais altos. De repente, embora todo o seu trabalho, ela foi envolvida em um escândalo constrangedor. Sua credibilidade, honestidade e sua ética foram colocadas em dúvida. As pessoas assumiam que ela era o que diziam e não o que ela realmente era. Ela sentiu-se vulnerável e sem energia, mas precisava buscar uma estratégia para seguir em frente. O fortalecimento das suas emoções veio pelo apoio dos seus filhos. O compartilhar das suas histórias com amigas e pessoas que passaram pela mesma situação. O olhar racional para os seus problemas buscando soluções e não amargura e decepção. Ela se dedicou a encarar o problema, assumir o protagonismo, agir com liderança diante daquele desafio e superar com estratégia e criatividade. Ela saia para se reenergizar, encaminhadas em lugares bonitos, fazia contato com a natureza. Ela estava sempre em lugares assim como esse. Ela buscava essa mágica, esses espaços para que ela pudesse respirar, relaxar e pensar, então, como vencer aquele problema tão complexo. Ela refletiu. Eu não consigo resolver esse problema de uma só vez. Se eu mexo em uma peça, outra é derrubada. Tem muitos atores envolvidos. Eu não posso também tentar me defender sozinha porque a minha defesa pode atacar uma outra pessoa que também é vítima da mesma situação. Mas ela criou um passo a passo. Ela buscou soluções específicas e foi construindo devagarinho uma solução para aquele problema complexo. E hoje, como é que ela está? Bom, o resultado dessa história é que ela conseguiu vencer essa situação. Hoje é uma pessoa muito mais madura, mais forte e capaz de superar obstáculos desse tamanho e até de proporções maiores. Porque ela sabe qual é o caminho de vencer. Então, o que eu desejo para você é que você também encontre esse caminho. Consiga se conectar consigo mesmo. Busque pessoas, busque estratégias, soluções alternativas para você vencer cada etapa. E se precisar de apoio, de uma ajuda, conte também comigo. Venha fazer coaching e a gente consegue transformar essas dificuldades em pequenas peças que você vai organizar uma a uma. Vai vencer uma a uma, vai atuar, vai refletir e vai conseguir alcançar os resultados que você necessita e merece. Boa sorte e até a próxima!